Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Dia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Liga o rádio, apilha a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Agora a rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs no mar Pois meus olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca em mim E a nossa música que eu fiz Eu fiz agora Agora a lua E a dia E a glória Eu te chamo Eu te peço, bem Diga que você me quer Porque eu te quero também Faço as tardes pensando As suas ases tentando Te telefonar Carcazes te procurando A aeronave seguem pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar amor nessa hora Te dar a mão Levar as malas Pro fosca lá fora Eu vou guiando Eu te espero, bem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também Eu te amo E eu te espero, bem Grita o que você quiser Eu vou gritar Eu te espero, bem E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.